Olá, gente! 50 segundos de uma semana cheia de coisa. Primeiro lembrado, a homenagem à mãe Beata, essa figura linda, a maior referência do candomblé no Brasil. Ela faleceu, a gente entregou a medalha pós-morte aos seus filhos, um plenário lotado de gente, de emoção, de cantos, enfim, uma grande homenagem a essa figura tão importante para a história do Brasil. A gente também participou da criação da Frente pela Direta já, em breve um grande manifesto sendo assinado nas ruas e também nas redes sociais contra o Temer, pelo Fora Temer, mas imediatamente direta já. Fizemos uma audiência pública sobre o Porto do Açú e a gente exige que as terras voltem para as mãos dos agricultores, garantindo emprego, garantindo trabalho para essas pessoas que nunca deveriam ter perdido essas terras. E votamos contra as contas do Pesão de 2015.